Vivo tranquilo em banqueira, por quê? Sei que alguém ia te chorar quando eu morrer Mas o pranto em banqueira é tão divém Não é branco, sem lenço que inveja a gente Tem que ter o ok pra chorar por mim Não é branco, sem lenço que inveja a gente